Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos, programa começando, promete uma tarde muito agradável, até para amenizar um pouco esse calor, então vem comigo que o programa está com convidados super especiais, vou liberar desde já o WhatsApp para vocês, o 964-450-532, todo mundo sabe que do início ao fim do programa é a nossa linha direta, quer mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, fique bem à vontade, mas antes de falar dos convidados, corta para a mesa, corta para a mesa, olha que mesa linda, Mayara Grignes, chefe padeira, com uma mesa mais que especial, já vou ali bater um bate-papo com ela, e também, olha só, Conquistas da Comunidade Surda, Keila Ferrari Lopes, professora, vai explicar e falar tudo para a gente, e que maravilha, das novidades também, cara a cara com elas hoje, empoderamento do empreendedorismo feminino, Juliana Avergara, adriche empresária e modelo, Camila Silveira, bate-papo para lado especial, né? E como cuidar, presta atenção, como cuidar dos cachos ressecados, Juninho, Lois Re-Style vai estar aqui também dando dica para os cabelos, principalmente, está tão seco, né tão quente, como hidratar as madeixas, vamos aprender, olha essa pauta que interessante, hein? Quais os tipos de leite e queijos? Na verdade, vamos entender todos, estamos aqui com todos os queijos ali, olha, e a gente vai saber o que é bom, se zero lactose não é, o que faz bem para a saúde, qual cada um pode, tem mito, tem verdade, então tem curiosidade sobre os queijos, aproveita e já mande agora, Mariana Colasso, nutricionista, sempre maravilhosa, trazendo uma pauta incrível. Vem comigo, bora começar esse programa, que a tarde não para. Bem-vinda! Obrigada, Nani. Você é como sempre com a mesa deliciosa, né? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu com você aqui. Linda, vou falar um pouquinho sobre você. Vamos. Fala de todos os convidados, para quem tem em casa conhecer os nossos convidados. Mayara Grigner. 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 É difícil mesmo. Chefe padeira, formada e pós-graduada em jornalismo, com 10 anos de carreira na área, em 2017 iniciou uma nova faculdade de gastronomia, gente, olha que maravilha. Começou a lecionar em lojas e escolas de cursos livres, viu? Fez pós-graduação e docência em gastronômica, deu aulas em universidades, coordenou uma escola de curso livre de gastronomia. Em 2020, ela assumiu, de vez, ela assumiu, resolveu, de vez, assumiu o seu amor pela panificação. Abriu a padaria artesanal, onde produz pães sobre encomendas mais especiais, faz eventos sociais, empresariais e domina, é uma mulher dominando a panificação. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É um pupuizinho, é um pupuizinho pra quem tem casa conhecer, falar, quem é a Mayara? A Mayara é essa mulher maravilhosa. Obrigada, Nani. Isso mesmo. Enquanto o que eu não falei, você pode me contar mais. Não, é isso mesmo. Eu tive uma carreira, assim, com televisão, com revista, né, com jornalismo, que foi uma grande paixão. Mas aí a vida foi mudando, eu fui mudando também. E depois que eu tive meu filho, eu falei, ah, acho que eu vou fazer outra faculdade. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de gastronomia. E aí foi onde eu realmente me encontrei, assim, falo que a gastronomia me achou, né? Não fui eu que achei ela, então... Pra nossa sorte. É. E eu comecei a me especializar mais em panificação, que sempre foi uma paixão, assim. Mas sempre dando aula, né? Sempre levando em paralelo ali, mais como um hobby dentro da cozinha mesmo. E depois na pandemia... Foi na pandemia? Foi. Eu ainda tava dando aula, mas foi na pandemia que eu acho que eu tive o tempo e, assim, o insight mesmo de estudar, de ir atrás, de me aprofundar mesmo na parte de panificação, que eu gosto muito. E hoje? Hoje eu tô só com a padaria, né? Eu faço tudo na minha casa, eu tenho uma padaria artesanal mesmo. E aí eu faço por encomendas, né? Eu participo de eventos, feiras também. A gente faz bastante feira em São Paulo, né? Essas feiras culturais, que tem artesanato, tem gastronomia. Então, a gente acabou fazendo um pouquinho de tudo. Que delícia. E pra fazer o pedido? Vamos fazer assim, vamos primeiro mostrar? Vamos. As delícias pra você falar. Eu acho uma provocação, viu? Foi, né? Eu acho uma provocação. Todos os dias eu tenho uma mesa dessa, aí eu falo pra dona de casa, minha amiga, isso é isso, isso, isso. Só provocação pra quem tá em casa, né? Eu prometo que vou... Vai que o diretor um dia decide a gente trazer, né? Uma vez por mês uma convidada que mora em São Paulo, pra vir degustar no final, né? Sentar na nossa mesa de chá da tarde, seria interessante, né? Ia ser legal. Mas, enquanto isso não acontece, imagina, trazer uma pessoa que tá em casa assistindo o programa pra vir e ficar só na mesa de chá da tarde. Só comendo com a gente, né? Que bom. Manda, manda o WhatsApp, gente. Tá o Insta Tardetop aí, vocês podem mandar o WhatsApp. Manda aí no WhatsApp também, tá? No 964-450-532. E no direct também do programa do Tardetop. Mas, vamos mostrar essas delícias? Vamos. Imagina a tela, aquela lá. Esse daí é um dos meus carro-chefe, assim, que muita gente acaba pedindo, que é o cinnamon roll. Eu brinco que ele é um... Foi, assim, lá quando eu comecei a estudar, ele era o meu grande desafio. Porque ele é um pãozinho que geralmente tem nos Estados Unidos e é muito comum lá. Só que eu nunca tinha achado aqui um que tivesse um gosto, assim, que eu falasse, tá parecido, sabe? Tá perfeito. E aí eu fui testando muitas receitas e até chegar na minha receita hoje que... O que ele tem, amém? Ele tem, dentro, ele tem açúcar mascavo ou demerara, né? Dependendo do dia que eu uso. E canela também. Em cima ele tem um glacê também feito com açúcar de confeiteiro, né? Isso é difícil. E esse daí foi, assim, é uma paixão fazer esse pão, assim. Eu gosto muito porque ele me traz muitas memórias e eu tento sempre colocar isso em todos os meus pães, sabe? Sente a minha, amor. É isso. Eu faço personalizado, né? Pra cada pessoa, por encomenda. Então, eu sempre fico pensando, quando eu conheço a pessoa, em colocar aí os melhores sentimentos em cada peça que eu faço, né? E aquele lindo ali. Esse daí foi uma criação que eu sempre faço isso também. Eu tenho muitos amigos ou minha família que falam, Amaiara, eu queria um pão assim, assim. Eu falo, vou fazer esse teste. E eu tenho uma amiga que me pediu um dia uma trança, né? Que é essa bábica que a gente chama, que é essa modelagem. Mas ela queria de geleia de frutas vermelhas. Eu falei, olha, eu vou tentar, vou tentar. Inclusive, esse foi, assim, a tentativa final, o acerto, na verdade, né? Pra trazer pro seu programa foi... Deu certo. Esse pão deu super certo. Eu já vinha testando receita, mas a de hoje... Qual onda, amiga? Catarina. Catarina, comerei sua torta hoje aqui, viu? Isso. Ela vai pedir pra eu fazer pra ela. A gente manda a foto pra ela. Mais imagens, vamos ver. Este delicioso aí. Esse daí é um pãozinho de leite. Sabe aquele com gosto de casa de vó, assim? É esse que eu adoro também fazer. Na minha casa, meu filho ama, meu marido ama. Pra gente tomar café da manhã, café da tarde. Ele é o simples que deu certo, sabe? Que combina com manteiga, com queijo, com goiabada, com gelé. Ele combina com tudo. Então, eu gosto bastante de fazer ele. Outro este. Ah, esse daí. Esse também foi uma criação minha pra cá. Ele foi exclusivo. Ele é uma bábica também, um pão trançado de prestígio, que é de chocolate com coco. Olha que lindo. É. Esse eu criei pra trazer pra você. Então, esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Pão Nani. Esse é o pão Nani. Você gosta de chocolate com coco? Eu gosto de coco. Então, tá feito. Eu gosto de coco. O que mais? E seguindo aí? Ah, essa focaccia. Focaccia é um pãozinho, né? Italiano. Italiano. É aquele que a gente chama de flatbread, que é um pãozinho achatadinho, exatamente. Quase uma pizza. E esse eu fui no tradicional de alecrim com sal grosso também. Azul. E esse é um outro, que também é, assim, um dos mais pedidos pra mim, que é o tortano, que é um pão, né? Um pão bem rústico, que a gente chama, que ele é de calabresa, assim, simples. Todo mundo ama. Todo mundo ama, exatamente. Todo mundo. Não tem uma pessoa que não ama pão de calabresa. É isso. Maravilhosa. Quanto tempo a gente precisa fazer encomenda? Quantos dias antes? É, eu sempre peço de um dia pro outro, né? No mínimo. Porque, principalmente, quando eu trabalho com fermentação natural, o meu pão, ele fica 24 horas na geladeira fermentando, né? São outros que eu não trouxe, da próxima vez eu trago. E aí, então, eu peço com pelo menos um ou dois dias de antecedência as encomendas. Ai, não precisa de mais. Eu, virginiana, me pediria uma semana no mínimo. Pode estar melhor ainda. Qual que é o Insta? Através do Insta? Pode ser Insta. Isso mesmo. Mayara Krigner. 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 E aqui tem o link também direto pro meu WhatsApp. Aí você fala direto comigo, a gente vai pedindo. Tá cheio de delícias lá, gente, ó. Isso. Aí que tem os eventos que eu faço, as feiras. É só pedindo. É isso. Faz em tamanho pequenininho também? Faço também, faço. Eu tenho vários tamanhos, né? Porque eu tenho bastante cliente ou que mora sozinha ou que a família é pequena. Então, e assim, o que é legal é que como eu trabalho sozinha, eu consigo adaptar pra necessidade de qualquer pessoa, sabe? Então, é isso aí. Azul maravilhoso. Esperando aqui 30 dias, combinado? Combinadíssimo. Volto com certeza. Meu time, assim, cada 30 dias, pelo menos, por causa da sua agenda corrida, pelo menos cada 30 dias aqui. Volto com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Falando, como sempre, de coisas boas, de uma mesa linda, de pães, de fartura, felicidade, né? Aí eu tenho que fazer aquele pedido pra vocês. O Hospital Frei Galvão, gente. O Hospital Frei Galvão, que existe há mais de 80 anos, tá? Olha, filantrópico, significa que não tem ajuda nem do governo, nem do Estado, não tem ajuda de ninguém. Eu faço questão de falar isso todos os dias, porque às vezes a gente pensa, ah, é um hospital que existe há tantos anos, né? Não precisa. Não. Ele é filantrópico, não tem ajuda do governo, não tem ajuda do Estado. Então, este hospital, pra continuar de portas abertas, salvando vidas, ajudando pessoas, tá? Tem maternidade também, trazendo vidas ao mundo aí, trata de oncologia, gente, trata de hemodiálise. É um hospital muito grande, muito grandioso, mas tá passando por muita necessidade, viu? Muito, precisando muito da nossa ajuda. Vou mostrar o vídeo pra vocês entenderem da grandiosidade deste hospital que precisa da nossa ajuda. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu, e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência, fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa. Mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E são muitas e muitas pessoas, muitas famílias dependendo da nossa ajuda, viu gente? Na verdade, para que este hospital continue com as portas abertas, fazendo esse trabalho que há mais de 80 anos já faz, ajudando pessoas e salvando vidas. E trazendo vidas ao mundo, né? Então, por favor, não importa o valor, um real, dois, dez, cem, mil, o que você puder doar. O que não vai te fazer falta, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, bora lá, contribuir? Faça um Pix. Olha só, gente, agora vamos falar, vamos mudar o assunto, vamos falar de queijos. Eu tenho uma mesa maravilhosa de pães. Agora eu tenho um balcão perfeito de queijos e a melhor nutricionista aqui, ó. Mariana Colasso, vou falar sobre você, sua linda. Bem-vinda. Tudo bom, querida? Prazer estar aqui. Vou ter você aqui como sempre, viu? Olha só, nutricionista formada há 15 anos, especializada em transtornos alimentares, ministra aulas, cursos, trabalha com consultorias em grandes empresas, viu, gente? E tem um canal no YouTube ensinando sobre alimentação prática, saudável e prazerosa. Essa poderosa já falou pra gente de vários tipos de produtos aqui, de alimentação para as crianças levarem à escola. E hoje, os tipos de leite e as suas diferenças, valores nutricionais. E vai explicar mitos e verdades sobre os nossos queijos também, tá? E mostrar alguns queijos e os seus valores, tá? Nutricionais. Então, por favor, professora, uma aula. Quero saber quem pode comer, se tem restrição, quem não tem restrição, se existe algum tipo hoje pra essas pessoas mais sensíveis ou não. É, o que a gente precisa falar é que na nutrição há grandes discussões, né? Então, assim, eu sempre falo pra gente prezar sempre pelo equilíbrio nutricional. Parar com essa dicotomia ou faz bem ou faz mal. Esse terrível terrorismo nutricional que estão em todas as redes falam pra não se consumir leite. E isso a sociedade num todo está diminuindo o seu consumo de leite. E aí, quais são os malefícios que isso traz a longo prazo? Então, leite pode sim, exatamente, por conta do cálcio, da proteína, de tantos benefícios. Leite pode e deve-se tomar sim, desde que as pessoas não tenham nenhum tipo de restrição. E aí é uma questão muito individual que precisa ser tratada, diagnosticada com, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. Aí essa pessoa sim, pode ser que o leite acarrete inflamações no seu corpo. Ou pessoas que tenham intolerância à lactose, se beneficiam do leite sem lactose. Agora, o leite pra população, no geral, é extremamente necessário. Eu tomo leite, sou mineira, tomo leite. Já escutei vários médicos bem frescos aí falando, não pode tomar leite até o bezerro desmama. Já escutei isso? Aí eu falei, desmama porque tiram, né, meu bem, que aparta ele da mãe, tá? Porque senão eu continuaria mamando lá. Posso falar sobre isso, né? Pode. É interessantíssimo a gente falar. Ótomolecular, médico ótomolecular, famoso. É, porque isso sempre traz muita evidência, né? Assim, as pessoas gostam do engajamento. Então, tudo que você fala proibindo algo, parece que traz mais notoriedade. Agora, vamos pensar, nós somos os únicos seres que nos trabalhamos com a questão da adaptabilidade também com o meio. Nós somos os únicos que cozinhamos as carnes, as verduras, cozinhamos os ovos. Ou seja, nós somos os únicos que temos inteligência suficiente pra fazer a ordenha dos animais. Então, não é só a questão do leite. Você vê na natureza os animais cozinhando carnes? Claro que não. Então, por que que nossa espécie tem muito mais saúde ao longo da sua vida? Até por a questão de estrutura física e óssea que o leite nos proporciona. Então, somos sim os únicos seres que consumimos o leite após o desmame, mas somos os únicos racionais também. Muito boa. Ele faleceu, você não mandava essa mensagem pra ele. Não é verdade? A gente tem que pensar também na questão da osteopenia, da osteoporose. Sim. Então, com o baixo consumo de leite, a gente tá tendo gerações aí que não tem um cálcio biodisponível. O que que significa isso? Então, a gente sabe que existem vários vegetais, né? Principalmente os escuros que tem cálcio na composição, mas a gente precisa comer quilos e mais quilos pra chegar à quantidade do leite no cálcio, por exemplo. Então, deve-se tomar sim, a não ser que tenha algum tipo de restrição. Certo. Maravilhosa. Por favor. Tipos de leite. Tipos de leite. Vamos falar que é controversa a mim. Que tipo de leite que você costuma tomar? Tem, eu ultimamente eu tô tomando de... Eu tomo qualquer um que tiver, na verdade é essa. Ótimo. Eu tomo qualquer um que tiver, mas eu tomo de amêndoa. Ultimamente eu tomo de amêndoa, mas eu tomo o desnatado. Desnatado. Então, vamos lá. Desnatado. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que é o leite desnatado, pro semi-desnatado e integral? Então, o semi-desnatado é aquele que vai ter entre 0,5 a 3% de gordura na composição do leite. Acima de 3%, a gente já chama de integral. E abaixo de 0,5 a gente chama do semi-desnatado. O que a gente precisa ponderar? É só a questão de gordura. Muda muito pouco a questão energética, porque são gramas, né? Há menos de gordura, mas vai interferir nas doenças cardiovasculares. Então, quem tem necessidade aí de diminuir a ingestão de gordura, pode se beneficiar pelo leite semi-desnatado ou desnatado. Mas pra população, no geral, o integral é maravilhoso. Então, qualquer um que tiver. Qualquer um que tiver. E esses leites que a gente falou, né? Acabamos de falar sobre amêndoa, coco, são bebidas vegetais. E essas bebidas vegetais, muitas vezes, são sim colocado cálcio na composição, mas a gente precisa se atentar ao custo também, né? Será que tem a proteína necessária, o cálcio necessário, sendo que a gente tem na natureza e tão bem feito? Perfeito. Aí nós temos o quê? Temos. Leite em pó. Muitas pessoas acham que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Não se perde nutrientes fazendo leite em pó. A gente só tá retirando a água do leite e transformando nesse pó, que ele é muito mais fácil até pela questão de conservação. Então, a partir de um ano de vida, obviamente, a gente sempre preza pelo alimento materno, né? O aleitamento materno exclusivo até os dois anos. Mas a partir de um ano, todos os seres já podem consumir leite integral ou em pó, ou seja, leite de vaca convencional. Então, pode-se consumir também, tá bom? Certo. Agora, os queijos. E aí, vamos pro derivado. A gente ama, né? Vamos pros derivados. Eles também são fontes de cálcio e também são fontes de proteínas. Mas, quanto mais gordinho, né? Mais gostoso é o queijo, pior faz pra nossa saúde. Então, o que a gente faz? A gente prefere queijos mais magros, como os brancos, ou mussarela, ou até a ricota, que tem menor teor de gordura na composição. E também comer com parcimônia, né? Não adianta comer um tantão de ricota, em vez de comer um pedacinho daquele que você mais gosta. E deixar estepe, gruyé, queijo do reino, que é uma delícia, que eu adoro. Esses queijos que têm essas propriedades aí, que parecem bolor, mas podem comer com total segurança. São mais fortes, como roquefort, queijo azul. Esse barulho é... Gente, começou a cair uma chuva aqui. Vou falar pra vocês, é trovão, tá? O barulho tá chegando aí e começou a cair o mundo em água. Olha isso. A gente tá com 34 graus e, de repente, agora tá despencando e tá chovendo em São Paulo. É, o trânsito... Eu tô quase a moça do tempo. Estamos à temperatura tanto, gente, mostrando. A natureza agradece, né? Que a gente tá precisando realmente se refrescar. Mas, assim, muitos já escutam falar que este queijo é o que faz bem. E, na verdade, falam que meia cura é melhor do que o branco? Meia cura, ele é menos processado, né? Então, aqui, apesar de ter gordura, menos gordura na composição em relação ao meia cura, ele é menos processado. Então, pra um indivíduo saudável, ele pode e deve ser consumido. Então, não há motivo de restrição. Só esses que são mais gordurosos, a gente come em menor quantidade. Mesmo porque, quando a gente fala de queijos, a gente fala de panhos, a gente fala de vinhos, de uma cervejinha, de um amendoim, começa a colocar muitas calorias dentro da mesma refeição. Então, se puder comer em quantidades menores, também é uma delícia. Agora, por exemplo, roquefort, queijos, assim, tipo azul, o que a gente faz? A gente usa uma pequena quantidade, né? Então, esses mais amarelinhos aí, esses mais durinhos, esses mais amarelos, comer em menor quantidade. Menor quantidade, viu, Ossimar? Menor quantidade, principalmente, quando tá degustando aquele vinho. Exatamente. Porque os homens fazem muito uso disso aqui, né? Tava de queijos, né? Provolone, aí eles também têm um pouco mais de sal na composição. Eles são mais salgadinhos, né? E aí, isso o que faz? A retenção hídrica, as doenças cardiovasculares, hipertensão e tantas outras coisas. Então, a gente precisa maneirar nesse tipo de queijo. Mas, comer com moderação, sempre. E o branco? Vamos falar do branco que todo mundo fala. Branco faz bem, branco pode comer à vontade. Pode-se comer à vontade? Nada nessa vida pode-se comer à vontade. Eu falo assim, esse calor que tá gigantesco aqui na cidade de São Paulo, né? A gente precisa e deve se hidratar ainda mais. Agora, se o ser humano resolver tomar 20 litros de água, ele também vai morrer afogado, né? Então, nada na alimentação é à vontade. A gente pode e deve comer, ele tem menor quantidade de gordura, mas ainda assim, comer com parcimônia. E sabendo que ele também é fonte de caos, fonte de proteína. A proteína nos traz saciedade. Então, às vezes, a gente toma um café da manhã muito fraco, né? Em questão de macronutrientes, esquece as proteínas, os ovos, algum derivado de leite e acaba tendo muita fome ao longo do dia. Então, se a gente consome o leite ou derivados de leite, ajuda, inclusive, no processo de emagrecimento. Por que você se sente saciado por mais tempo? A ricota e o queijo branco. Ambos têm o mesmo processo. A ricota, ela é mais seca, né? Então, ela tem menos teor aí de gordura ainda na composição. Porém, o sabor não agrada tanto. Então, o que as pessoas costumam fazer? Azeite. A gente coloca muita quantidade de azeite pra dar uma estrutura aí na ricota. E coloca orégano, pimentinha, que é uma delícia. Mas aí, também, a gente tá agregando mais gordura. Então, por que que, em vez de comer, me esbaldar de comer ricota regado com azeite e outros temperos, eu não como um queijinho que eu gosto com uma quantidade um pouco menor? Às vezes, vale a pena, né? Existem trocas na nutrição que não valem a pena. Porque, assim, Nani, se eu tô morrendo de vontade de comer um pedacinho de queijo provolone... Eu quero comer o provolone. Eu como um pedacinho de provolone e me sacio. Agora, se eu fico promovendo essa restrição no meu corpo, não pode, não pode, não pode, quando eu for comer o provolone, eu acabo comendo todos os queijos ao meu redor. E não só o provolone. Então, às vezes, vai bem a gente pensar aí nessa questão da consciência alimentar. Maravilhosa! Como nós encontramos você pra gente acompanhar, seguir você, porque eu sei que o seu conteúdo é riquíssimo em dicas poderosas pra todos nós. Eu tô em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, exatamente. Com várias receitas, várias dicas, vários vegetais. Olha, que delícia, gente. É, muitas dicas. Olha, esse arroz é muito gostoso, viu? Tô fazendo arroz ali, multigrãos. Eu amo azeitona. Azeitona é cheia de caloria, né? É cheia de... Caloria, mas é gordura boa. É gordura boa? Faz bem, é. Adorei essa notícia. O problema é que as pessoas comem uma dúzia de azeitonas, né? Pode comer quantas? Ah, umas quatro, cinco. É uma porção saciável, né? Você falou quatro, ok, tudo seguindo. Pode, pode comer. E não é comer todos os dias também, né? Tudo que eu vou comer, que eu vou comer com uma azeitonas. Então faz parte, sim, da alimentação saudável comer azeitonas. É bom e faz bem. Você quer deixar algum no telefone, algum contato também? Pode me procurar em todas as redes sociais, que lá eu tenho tudo. Fiquem tranquilas. Tá tudo nas redes aí, gente, ó, arroba Mariana Colasso. Isso, Clariana. Clariana, Clariana Colasso, gente. Vai seguindo. Por favor, só seguir, acompanhar. Tem dicas poderosas de nutrição, nutrição saudável. Mas na dúvida, faça uma consulta também, faça um acompanhamento. Toda pessoa é única. Cada uma pessoa precisa de um tratamento, um olhar especial e diferente. Exatamente. Eu finalizo falando, não generalizem, né? Não é porque está na moda não tomar leite que você não precisa tomar leite. Então, assim, você é um indivíduo único e precisa ser tratado como pau. Obrigada, maravilhosa. Equilíbrio sempre. Obrigada, viu? Muito bom de você estar com você. Eu também. Já vamos pensar na próxima pauta. Tá bom, combinado. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só. Não saio daí, tem muito mais para você hoje no Tarde Top. A gente já volta.